O Edu agora tem Claro Pós e virou o maior Edu de todos os tempos. Na Claro, você tem o dobro de internet em casa e no celular, redes sociais à vontade, TV com muita programação em HD e Samsung Galaxy S7 Edge grátis. Vem pra Claro. Claro, vem ser gigante.